Iniciar a gravação dessa aula. Ô, Silvio, não sei se você já falou, mas sua prova já tem data marcada? Já tem data marcada. O professor Paulo colocou lá no grupo. Deixa eu dar uma conferida aqui. É pra fazer do 1 ao 7 e enviar junto com outros exercícios? Não, aqueles outros lá não vai ser necessário enviar, não. Porque lá é só pra se manter. Esse daqui que vai ser pra enviar. Beleza. Pessoal, vocês viram que notícia ruim da semana que vem? Não. Segunda-feira eu acho que a gente não vai ter aula. Ah, é. Segunda é finados, né? Eu acho bobagem esse negócio de feriado. A gente acha que deveria ter aula, muito mais legal. Ah, não, né? A nossa prova de matemática financeira, ela é no dia 13. Deixa eu ver quanto que dá no dia 13. Então, a gente tem... A próxima semana, a gente vai ter no final da outra semana. Então, a gente tem uma, duas aulas antes da prova. Mais a aula de hoje. Então, eu devo introduzir o conteúdo de sistemas de amortização. Mesmo que ele não caia na prova, eu vou começar a falar de sistemas de amortização. Ele vai ser útil também para estudar pra prova, porque se a gente começar com a tabela Price, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é isso daqui que vocês já estão fazendo. Então, vai servir também como uma revisão para a prova. Eu não posso dar um dia de revisão e outro dia de revisão, porque se não passa o ano, a gente perdeu... a gente não pode ficar perdendo dias de aula, sim. Pessoal, estamos em 17 alunos. Não sei quantos vão aparecer hoje. Se ficar só... Se ficar menos de 20 alunos hoje, eu vou dar um ponto para cada um. Depois você já manda a lista. Tá bom. Até às 19, 19 e 10 eu mando a lista. O que a gente viu até então? Deixa eu voltar lá nos meus slides. Nós vimos dois modelos de renda, que são as rendas do tipo pós-atecipada. Então, falamos da imediata pós-atecipada, que é aquela que você paga no primeiro mês, já você inicia pagando no primeiro mês, só que você paga no começo do primeiro mês, você paga no fim do primeiro mês, e, por consequência, no fim do segundo, no fim do terceiro. Falamos da renda pós-atecipada, diferida, que é aquela situação na qual você vai ter uma carência para começar a pagar. E quando você inicia o pagamento, você vai pagar no final do período que você iniciar o pagamento. Neste exemplo aqui, nós temos dois meses de carência, você vai iniciar o pagamento no terceiro mês, só que ao invés de você iniciar no início, você paga no final. Então, estes foram os dois modelos de renda que nós vimos, todos os dois com pós-atecipada, uma imediata e a outra diferida. Agora, nós vamos passar para a renda que ela é do tipo antecipada. Antecipada é aquela situação na qual o primeiro pagamento seu é feito no ato da compra. No ato do financiamento, você já dá uma entrada lá com o valor igual das suas prestações. Isso está definido aqui no slide, dizendo que rendas antecipadas são aquelas cujos pagamentos se dão no início de cada período. Então, exemplo desse tipo de renda são as compras financiadas em que o primeiro pagamento se dá no ato da compra. Ou seja, esse é o primeiro pagamento feito em dinheiro. Não é aquela situação que você chega para fazer o primeiro pagamento, que você paga no cartão de crédito e vai receber, e vai pagar de verdade só daqui a 30 dias. Não, você já faz o primeiro pagamento no ato da sua compra. Quando você faz o primeiro pagamento no ato da sua compra, é como se o seu valor financiado, ele já fosse descontado de uma prestação. Então, é como se você estivesse financiando um valor proporcionalmente menor. As fórmulas vão se basear naquelas mesmas fórmulas que a gente já estudou, com pequenas variações aqui. Vocês podem anotar as fórmulas. Eu não vou detalhar mais as fórmulas, porque eu acredito que o que eu detalhei já da outra semana vocês nem lembram mais. Nem eu mesmo, para eu detalhar essa fórmula, eu tenho que estudar tudo novamente. Daqui uma semana, eu teria que escrever tudo desde o começo, para chegar nos detalhes da fórmula de novo. Não é uma coisa que a gente fica memorizado por muito tempo. Se a gente for usar o fator financeiro, para o cálculo do PV, eu posso, diferente do outro, que era só o PMT já, vezes o fator financeiro, eu tenho um acréscimo de 1 mais I aqui na fórmula. Então, o valor da prestação, ele vai ser, observe que você vai perder um PMT daqui. Se eu tivesse mais um PMT aqui, eu voltaria para aquela fórmula anterior. Como se eu tivesse financiado com um PMT a menos, eu tenho esta situação aqui de baixo. Então, aqui eu tenho a fórmula para o cálculo do valor presente e da prestação. Como vocês podem ver, o valor da prestação, ele é dado dessa maneira. Se eu quiser o valor presente, é só eu passar essa expressão toda do outro lado, que é o que a gente tinha aqui na fórmula anterior. Observe que na fórmula anterior, a única operação que eu fiz aqui foi de passar toda essa expressão, 1 mais I, para o outro lado. Como o 1 mais I estava multiplicando, ele vem para o outro lado, dividindo. Só lembrando que essa aula é para eu finalizar a teoria e a gente dar início na atividade. Eu vou falar aqui, Jéssica, da renda do tipo antecipada. Boa noite, Karina. Tudo bem? Vou falar da renda antecipada. Tudo bem, Silvio. Então, o que vai mudar para a gente? Porque como a maior parte dos cálculos, ou praticamente todos os cálculos, nós iremos fazer na calculadora HP 12C, então o procedimento nela vai ser também, vai ter uma pequena diferença. Deixa eu procurar minha calculadora aqui. Não, essa daqui, aqui eu não tenho HP 12C. Deixa eu abrir ela. Pessoal, eu estou abrindo a minha calculadora HP 12C aqui, só para a gente poder mostrar para vocês o que vai mudar em si no uso da HP 12C. Deixa eu mudar a minha janela aqui de compartilhamento. Então, vocês devem estar vendo aí a janela com HP 12C, não é isso? Sim. Então, quando eu estou com o meu visor cheio de números e aqui embaixo não tem nada, quer dizer o quê? Que essa calculadora, ela está considerando convenção linear, eu vou apertar a tecla STO e AEX aqui para a gente aparecer o C aqui da convenção exponencial. Sempre deixe esse C ativado aí na sua calculadora. Outra questão que a gente vai mexer aqui nela agora é o fato de mudar na calculadora para ela passar a operar com renda do tipo antecipada. Antecipada, quando a gente fala de antecipada, eu vou fazer o pagamento no começo ou no fim? Começo. Começo. Muito bem. Agora, se vocês observarem aqui nos botões 7 e 8, nós temos o bag de begin e end. O que vocês acham que representa o começo? Begin ou end? Begin. É o begin. Então, eu vou apertar... O begin, ele está em azul, eu preciso acessar ele, eu aperto a tecla G e aperto a tecla 7. Então, vai ficar exibido na sua tela aí. Se você estiver com o HP 12C na mão aí, você vai observar que o begin vai ficar sendo exibido no visor o tempo todo. Então, como vocês podem observar aqui, ele fica sendo exibido. Isso indica que a sua calculadora está trabalhando já no modo antecipado. Então, se eu estou trabalhando no modo antecipado, ela vai entender que você tem um fluxo de caixa desta forma como está sendo exibido aqui. Ok? Você anota os passos, Silvio? Quando a gente for fazer os exemplos na calculadora, eu vou anotar os passos, Silvio. Então, observa que para você calcular o valor presente, é como se você estivesse contando uma prestação a menos e quando você calcula o valor futuro, é como se você, diferente da aposta antecipada, é como se você tivesse calculado aqui e ganhado um mês a mais de juros. O que faz sentido. Na outra, você sacaria todo o dinheiro aqui na última prestação, então, seu último pagamento não ganharia juros. Como você já começa a depositar antecipadamente, então, você tem um valor futuro maior se comparado com uma renda do tipo pós-antecipado. Então, vamos seguir aqui. Para cálculo do valor futuro, como eu disse para vocês, ele vai ficar diferente. É como se eu tivesse um período a mais. Então, se você lembrar das fórmulas lá, vamos ver aqui na fórmula, vamos voltar lá na fórmula do anterior. Olha como que a gente calculava o valor futuro de uma renda pós-antecipada. O valor futuro era o PMT vezes esta expressão aqui. Bom, agora eu disse para vocês que na renda antecipada, é como se eu estivesse ganhando mais um mês de juros. Se eu ganho mais um mês de juros, a minha fórmula fica a mesma da anterior. Observe, nós temos a FV, que é igual a PMT vezes a mesma expressão anterior, só que ela é capitalizada mais uma vez ainda. E você pode observar aqui com a expressão I mais um ou mais I, indicando que vai ganhar mais um mês de juros. Vamos para um exemplo. Considere uma renda antecipada, constituída por uma série de quatro pagamentos mensais. 4 pagamentos mensais, iguais, sucessivos. Então, observe aqui e aí ele já te deu todas as informações de o que você vai usar para resolver. Ele falou que a renda é antecipada. Beleza? Então, você vai usar o modelo de renda antecipado. Uma série de quatro pagamentos. Ele já te falou quanto que é o seu N. Diz que são quatro pagamentos. São mensais. Iguais, ou seja, são todos uniformes e sucessivos. Ou seja, nós temos aí em períodos de tempo igualmente espaçados também. No valor de R$ 3.000. Determine o capital e o montante equivalentes desta renda para uma taxa de 3% ao mês. O que ele quer que vocês calculem? Deixa eu achar o grilo aqui no meu celular. É o valor futuro? Quer que você calcule o valor futuro, o que mais? O valor presente. E o valor presente. Como que está escrito o valor presente aí nessa questão? Capital? Capital. E o valor futuro? Montante. Montante. Muito bem. Se ele pedir o determinado capital e o montante, ele quer saber. Numa renda antecipada de quatro pagamentos de R$ 3.000 a uma taxa de 3%, qual é o seu capital e qual é o seu montante? Se a gente for retirando os dados aqui do problema e aplicando na fórmula, nós chegamos na seguinte situação. Olha, a fórmula é a que está sendo exibida aí para vocês. Substituindo os números, nós chegamos aí em 11.485,84. E para o valor futuro, deixa eu voltar para eu anotar esse valor presente. 11.485,94. E o valor futuro? 12.927,45. E agora para a gente resolver isso na calculadora? Bom, para a gente resolver isso na calculadora, é muito simples. A primeira coisa que a gente vai precisar é de uma calculadora. O mais difícil. O mais difícil, né? Porque não está fácil achar essa bendita calculadora aqui, né? E achar ela nova, pagar preço de ouro. Ana Carla, ainda não mandei a chamada, já que eu mando. Então vamos resolver essa questão? Vamos resolver aqui na nossa telinha. Anotaram os dados do problema? Espera aí. Anotem aí os dados do problema. Nós iremos resolver usando a calculadora. Pessoal, eu estou falando de calculadora, calculadora, calculadora. Eu não sei quantos de vocês estão conectados no computador, quantos estão no celular. Se você está no computador, você tem duas facilidades. A primeira é poder usar a calculadora sendo emulada no celular. A segunda é que você não precisa necessariamente da calculadora para resolver. Você pode usar o próprio Excel. Eu recomendo, na verdade, já vou começar hoje mesmo trabalhar com vocês a calcular todas as nossas coisas aqui usando planilha do Excel. Então nós vamos fazer um exemplo usando planilha do Excel e outro usando a calculadora. com a calculadora. Aqui está a calculadora. E aí vamos fazer uma forma E aí e aí e aí E aí Já anotaram os dados? Então vamos à nossa calculadora HP12C. Bom, a sua calculadora está sendo exibido aí o begin no início, aqui na tela dela? Espera aí. Como te põe esse begin? Você vai apertar a tecla G e a tecla 7. E esse C que está aí? O C, ele indica convenção exponencial. Lembrando que na convenção exponencial, o tempo, o prazo, mesmo que em período fracionário, ele é calculado como expoente normalmente. Na convenção linear, quando o C não é exibido e você tem um prazo fracionário, a parte inteira do prazo, ele vai considerar juros compostos, a parte fracionária, juros simples. E como que coloca esse C? Este C você coloca da seguinte maneira. Você está vendo a calculadora aí? Estou. Está vendo que tem o botão STO aqui e tem o botão EEX? Se você aperta o STO, ativa ele aqui. Depois o botão EEX, ele tira o C. Se você quiser colocar, você aperta a STO e a tecla EEX. Entendi. O begin, como que faz para tirar? Olha, eu fiz um exercício de renda antecipada, agora eu tenho que fazer um de pós-antecipada. Como que eu tiro ele? Você aperta a tecla G e a tecla end. End, pós-antecipado, begin, antecipado. Quais que eram os dados do meu problema? Camila, quais eram os dados do problema? Pode ler, eu não sei se. Pode ler. Considere uma renda antecipada, constituída por uma série de fatos e pagamentos. Mensais e iguais, excessivos no valor de R$3.000. Determine o capital e o montante equivalente dessa renda para uma taxa de juros de 3%. Então, qual que é a taxa de juros? 3. Então, 3 é meu i. 3% 3 é meu i. Pessoal, como que eu vou inserir taxa de juros na calculadora? Se a taxa é 3%, você aperta 3 e aperta a tecla i. Você não precisa apertar porcentagem, não precisa converter para decimal, você não precisa fazer nada. Pode colocar ela em porcentagem direta na calculadora. Coloquei a minha taxa de juros, agora eu vou colocar o número de prestações. Nós observamos que é igual a 4. Então, 4 é o meu N. E agora eu vou inserir o valor da prestação em si, que é de R$3.000. Ou R$3.000. R$3.000, eu vou apertar a tecla CHS e PMT. Qual que é o valor presente? Bom, o capital ou o valor presente, eu vou encontrar apertando o botão do valor presente. Apertou aí o PV, você chega na resposta de R$11.485,83. Conseguiram chegar nesse resultado? Sim. Agora, olha aqui que se a sua calculadora estivesse no modo pós-atecipado, você chegaria num resultado até parecido, R$11.151. Mas não é o resultado que a gente quer. Em seguida, agora eu baguncei tudo aqui, né? Vou inserir os dados novamente. 4N3I3000. CHS e PMT. E vou pedir o valor futuro. Valor futuro, R$12.927,40. R$0.401. R$0.401. Como é que é? Isso daí é pra o quê? Esse R$12.000? Calcular o valor futuro. Ou montante. Essa é a segunda parte, então, desse problema. Isso. Peraí, repete de novo depois desse R$11.000, que eu tava copiando. A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos entrar com os dados do problema novamente. São quatro prestações. Há uma taxa de 3% de juros. O valor da prestação de R$3.000. Inserir três informações, eu posso pedir a quarta. Vou apertar aqui, FV. Chegando em R$12.927,41. Mas aí tem que limpar a calculadora toda? Ou a partir daquele PV pode dar andamento? Nesse 4N, 13? Eu acho que tem que limpar. Eu não tô conseguindo fazer isso apertando direto, não. Deixa eu escrever os passos numa janela lá, pra quem quiser anotar. Tá? A gente vai fazer da seguinte maneira. Vai apertar. Tá? Tá. Tá. Então, para o cálculo do PV, nós temos esta expressão. Já para o cálculo do FV, eu vou repetir os mesmos processos. Eu estou repetindo o G7 aqui porque eu estou supondo que a sua calculadora não está no modo antecipado. Se ela já estiver no modo antecipado, você não precisa ficar repetindo isso. Você colocou o do Czinho no de cima, no cálculo do capital? Se eu coloquei o quê? Para aparecer aquele Czinho? Não, aqui eu não preciso mexer com isso, não. Então, por isso que eu não vou inserir o C aqui nesta fórmula. Então, pessoal, para as próximas aulas, quem tiver um computador, um Excel ou uma planilha, eu falo do Excel, o Excel é pago. Se você não usa o Excel, você usa aquela planilha do Linux, do BR Office, você pode usar sem problemas. Que esses comandos são praticamente os mesmos. Mas vamos ver como que isso fica lá no Excel. Bom, já construí uma planilhinha aqui que tem as minhas três informações. As três informações que eu preciso estão aqui no canto. que é o número de prestações, o valor da prestação e a taxa de juros. A primeira coisa que eu vou calcular é o montante. Não, melhor, vou calcular o capital. Que para a gente, ele é o nosso montante. Sempre que você for inserir alguma fórmula no Excel, qual que é o primeiro comando que você dá? Igual. Igual. Apertou igual, você quer calcular o quê? O capital é valor presente ou valor futuro? Presente. Presente. Então, você, na calculadora, como ela é em inglês, que você coloca PV, mas aqui você vai manter o português de VP, valor presente. Presente. Observe que apareceu as funções aqui, olha. Retorna o valor presente de um investimento. A quantia total atual de uma série de pagamentos futuros. Então, eu vou usar a função valor presente. Quando eu coloquei aqui valor presente, observe que ele já me deu todas as variáveis que eu vou precisar inserir aqui. Primeira variável que ele está pedindo, olha, para calcular o valor presente, eu vou precisar primeiro da taxa. Qual que é a taxa de juros? Você vem e seleciona a célula que está a taxa de juros. Separa com ponto e vírgula. Número de períodos. Este caso aqui, ele tem. Então, eu vou colocar aqui 4. PGTO, para a gente, é o pagamento. É a mesma coisa que prestação. Aqui está para o português. Então, eu vou colocar aqui o 3 mil. Fechou. Bom, agora está pedindo valor futuro. Tem valor futuro aí, por enquanto? Não. Não. Então, se eu não tenho valor futuro para inserir, eu dou mais um ponto e vírgula e passo para a segunda função. Observe que agora ele perguntou qual é o tipo. Daí, ele indica aí. Zero para fim do período, um para começo do período. Ou seja, se a sua renda for antecipada, antecipada, a gente paga no fim ou no começo do período? No começo. No começo. E no começo está representado pelo número 1. Então, eu vou digitar 1 aqui. Vou fechar o parêntese e dar um Enter. 11.485,94. Deu uma diferencinha aqui. Será que eu copiei errado? Minha calculadora, o meu deu esse resultado aí, certinho. Deu 83, 84 e... Eu devo ter copiado os números errados. Ah, isso mesmo. Eu copiei errado aqui no papel. Bom, mas vocês observaram que se eu estou pagando prestações, olha que ele vai manter aqui o meu esquema de fluxo de caixa. Se um é positivo, o outro sai negativo. Se eu quiser que este capital seja positivo, as minhas prestações devem ser negativas. Então, observe que ele mudou o sinal aqui. O capital é este. E o montante, que para a gente é o nosso valor futuro, eu vou colocar igual, valor futuro, a letra V e F. E repito os mesmos passos. A taxa de juros, número de períodos, valor do pagamento. Não tenho valor futuro, porque é o que eu quero calcular. Ou seja, eu nem preciso do valor presente, porque essas informações já são suficientes. E vou colocar o número 1 para indicar fim do período. Para ele dar o começo do período. Chegando aí no montante. Observa como que foi muito mais simples. Agora, você já tem uma fórmula aí fechada para sempre que você precisar de uma renda do tipo ela for antecipada e for dado o N, o PMT e o I, você pode já deixar uma fórmula aí. porque se eu mudar alguma coisa aqui, olha, supõe que sejam 10 prestações. Sejam 10 prestações. Ou 14. Quanto que vai dar meu PMT? Olha que os números aqui já se alteram automaticamente. Vou colocar uma taxa mais alta aqui. 18%. Viram a diferença? Então, esta é uma fórmula. É assim que vocês vão trabalhar na vida real normalmente. A calculadora é muito prática, muito útil. É. Mas a maior parte das vezes, todo estudo, todo cálculo que vocês vão estar fazendo vai ser no Excel. você vai ter uma planilha já, todo o seu fluxo de caixa já vai provavelmente estar numa planilha do Excel. Então, você trabalha com ela. Dúvidas aqui no Excel? No Excel não, mas na outra parte lá, estava tendendo a fazer na calculadora, não está batendo o segundo resultado. Ô Sil, você vai terminar a fórmula da montanha? Que é essa daqui? Eu acho que está pronto, tá não? Faltou alguma coisa aí? Ah não, é porque eu copiei, é porque você foi falando, eu não fui copiando antes de você montar ela aí no slide. Carina, todo mundo está falando desse curso do Excel. Eu vou procurar alguém para fazer um curso com vocês de Excel em algum dia da semana ou no final de semana. Eu vou comunicar com vocês. Eu já tinha essa vontade, porque é tudo tão mais simples na hora que você faz pelo Excel, só que para a gente que não sabe os meios, parece uma coisa de outro mundo. Nossa, eu mesmo se eu não juntar, se eu puder me indicar, eu acho que seria bem importante para mim. Tá certo. Eu vou procurar, eu vou ver se algum colega, tem um colega que deu um curso de Excel há muito tempo. Eu vou ver com ele se ele tem disponibilidade novamente. Eu também vou querer, você? porque, assim, o Excel, ninguém sabe tudo do Excel, porque o Excel é uma coisa que foi, já tem muitos, não sei quantos, 20, 30 anos de desenvolvimento, mais de 30 anos, que ele vem só aumentando o número de funções dentro dele e a cada nova atualização aumenta mais. Por exemplo, eles inserem, olha, a possibilidade de integração com alguma coisa, olha lá. Essa possibilidade de integração aumenta exponencialmente o número de funções dentro do Excel. Dentro do Excel, você pode fazer um jogo, um gráfico, não sei se vocês já viram isso, dá para programar dentro do Excel. É muito, muito extenso o Excel. Microsoft, o Windows, é uma porcaria, mas o bendito do Excel é uma ferramenta, o que segura o Windows hoje como sendo muito usado é o Excel. É o Excel e é o pacote Office que é muito bom. Se você for emular o Office no Wine e alguma coisa assim nos Linux da vida, ele não fica muito bom. Ok? Posso prosseguir? Você volta para empabonar a fórmula do montante no Excel? Volto. Só no final. Então, aqui na fórmula do montante, a gente seleciona todas as mesmas, só que em vez de eu usar valor, em vez de ser valor presente, VP, eu coloco VF. E os são os mesmos dados. vou inserir taxa, número de prestação, valor da prestação, vou colocar o espaço aqui porque eu não preciso do meu valor presente e vou colocar aqui também o 1 indicando que é uma renda do tipo antecipada. Entendi. Como você já tem o valor presente, você não consegue usar ele na fórmula, não? Consigo. Consigo também. Vamos fazer o cálculo aqui. Só que eu não sei se ele vai dar algum erro, mas a gente testa aqui. Valor futuro, vou colocar a taxa, número de períodos, pagamento, valor presente, do tipo, ele não calculou. Ele está com uma... Se eu tirar isso daqui, ele vai calcular. Opa! Deixa eu ver o que ele está errando aqui nessa forma. Deixa eu tirar alguém aqui. Quem quer o PMT mesmo? 1, 2, 3. É o E4. Aí ele calcula. Ah, entendi. Ele está com um problema aqui de fluxo de caixa na questão. Só que você está vendo que eu estou com dificuldade aqui? Porque se eu colocar o capital negativo, ele não vai entender esse sinal aqui. E não tem como você ter um capital negativo, todos os pagamentos negativos, para você ter um valor futuro positivo. Mas dá para a gente simular aqui, quer ver? Valor futuro, taxa, número de períodos, pagamento, valor, presente, e deu errado. Ele não está conseguindo calcular, inserindo mais informações do que se deve aí na forma. Talvez tenha algum macete aí que eu desconheço. Mas, até então, se você quer calcular uma quarta informação, você insere três na sua forma. Voltando lá para os slides, as questões já foram todas calculadas, agora a gente vai para uma renda antecipada de ferida. Bom, vamos dar uma, só voltar lá na pós-antecipada de ferida, para a gente dar uma olhadinha na fórmula, para ver se tem alguma coisa que nos seja útil. Observe aqui que na fórmula da pós-antecipada de ferida, o valor presente vai ter aquela situação que vocês viram. Você vai trazer para um período, você vai fazer o sim, deixa eu voltar aqui, você vai juntar estes pagamentos que estão aqui no 3, 4, 5 e 6, levar ele para o 2, e do 2, você vai levar ele para o 0. Então, é por isso que você tem aqui um M indicando o número de períodos de ferimento, já que no caso a sua renda ser pós-antecipada de ferida. Para uma renda do tipo antecipada de ferida, situação que nós temos. agora o nosso período de carência aqui está sendo indicado como 90 dias ou 3 meses de carência. Mas, isso daqui não é a mesma coisa do que aquela anterior? Não é o mesmo gráfico do anterior? Que eu tinha uma pós-antecipada de ferida de 2 meses? Olha aqui, pessoal, olha esse diagrama de fluxo de caixa que está sendo exibido aqui. Quantas parcelas são? 1, 2, 3, 4, eu quero saber o valor na data 0 e eu começo lá no 3, não é isso? Sim. Então, vamos voltar lá para aquele anterior. 1, 2, 3, 4 pagamentos de 3 mil reais que iniciam no 3 e eu quero levar para o 0. Não é a mesma coisa? Que, Silvio? Olha para este diagrama de fluxo de caixa que está aí na sua tela. 1. Quantos pagamentos são? 4. 1, 2, 3. São 4 pagamentos. Onde que eles iniciam? No 3. No 3. Acaba no 6. E eu quero eles lá no 0. Ok? Começa no 3 e acaba no 6. E aqui? Começa na onde? No 3. Acaba a onde? No 6. E eu quero levar ele para o 0. Não é mesmo o gráfico? Uhum. Diagrama de fluxo de caixa não é a mesma coisa? Mas então, eu pergunto para vocês. Ela é uma antecipada de ferida ou ela é uma pós-antecipada de ferida? Não. Eu errei na hora de fazer esse slide ou tem alguma coisa diferente aí? O diferimento está diferente. O diferimento está diferente. Na outra, quantos meses que a gente tinha de diferimento? 2. 2. Muito bem. Não vou nem voltar lá. E aí, nós temos 3 meses de diferimento. Por quê? Lembra que o pós-antecipada você paga no final do primeiro período? No final do primeiro mês? Então, a pós-antecipada entende que você vai fazer um pagamento já com um mês de carência. Entenderam? Vamos voltar lá no gráfico. Esse outro gráfico aqui está melhor. Então, eu vou ter uma carência de dois meses, então eu deveria pagar aqui nesse mês e eu pago nesse mês, só que eu pago no final dele. Então, na matemática, a gente vai entender que isso é como se eu estivesse dando mais um mês de carência. se eu pago no final do terceiro mês, aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu poderia pagar no começo ou pagar no fim, ou optei por pagar no fim. Dois meses de carência pós-antecipado ele é igual, ele é equivalente a três meses de carência antecipado. Então, vocês viram que a fórmula que você vai usar quando uma renda for diferida vai depender do que você interpretar do problema aí. Se você olha para este gráfico, se o problema não te disser se ela é do tipo, se ela é antecipada, se o problema não te informar o período de carência, somente se ela for antecipada ou pós-antecipada, você já pode determinar o período de diferimento. Porque se ela for antecipada, como é o que está sendo mostrado aí, o período de carência é de três meses. Então, como que a gente vai fazer para corrigir esse um a mais aí, esse um mês a mais aqui no diferimento? Bom, eu vou considerar a mesma fórmula do anterior, só que eu vou fazer M-1 para eu ter a mesma coisa do que eu já tinha antes. Para eu não ter que inventar muita coisa aqui, era só considerar a mesma fórmula do pós-antecipado, só que com um M-1 aqui. Então, aqui nós temos a fórmula do valor presente, expresso em termos do fator financeiro. E aqui no final, eu não coloquei nenhum exemplo, pessoal, porque a gente vai resolver isso mais adiante. aqui eu finalizei os slides apresentando um resumo com todas as fórmulas. Então, observe que para todos os tipos de renda, todos os nossos tipos de renda estão sendo exibidos aqui, nas séries uniformes de pagamento, que é pós-tecipado, imediato, antecipada, imediata, pós-tecipado de ferida, antecipado de ferida. Então, para cada situação, você pode escolher a fórmula que é devida, seja para calcular valor presente, prestação, valor futuro. Também, você pode calcular taxa de juros, só que aqui eu não deixei exibida esse tipo de fórmula, aí você vai ter que usar a sua calculadora ou o Excel. Ok? Na questão dessa renda antecipada, diferida, vamos resolver este exemplo aqui usando o Excel e usando a calculadora? Como que a gente vai fazer isso daí agora? só me ajuda aí que está difícil essa questão. Eu devia ter deixado um slide, devia ter estudado antes, não estudei e agora estou aí passando a perda. Quem que vai poder me ajudar aqui para me sair dessa? como que eu resolvo este problema? Eu acho que o pessoal dormiu. Não sei. Não estou entendendo mais nada. como que eu vou resolver este problema aí? Eu quero calcular o valor presente. Vocês estão vendo o diagrama de um fluxo de caixa aí, não estão? Sim. Como que eu calculo o valor presente aí agora? primeiro acho o valor presente do mês dois. E depois? Aí depois eu esquece isso. Eu escolho como valor futuro. Leva para o mês zero. O próximo mês vem o valor futuro e leva para o mês zero. tudo que vocês estão falando aí está certo. Só que nestas situações a gente está fazendo, Vitor, um modelo do tipo pós-antecipado. Se eu pegar os quatro pagamentos e levar para o mês dois, eu vou estar considerando o modelo do tipo pós-antecipado. Eu não quero. Eu quero tratar ele como uma renda antecipada. Então vamos sem ficar sem brincadeiras nem mais delongas já resolver aqui. Posso limpar esse quadro? Muito bem. Então o que vai ser o nosso primeiro passo aqui? A gente vai limpar a calculadora, em seguida, verificar, afirmar que ela está aí no modo antecipado, colocar o número de prestações, o valor das prestações, em seguida eu vou inserir a taxa de juros e pedir o valor presente. Oi? Não cheguei a ver essa parte, não? Esse G e o 7 aí significa o quê? O G e o 7, deixa eu voltar lá na calculadora. O G7 é para aparecer aqui esse begin escrito no visor da sua calculadora. É ele que vai garantir que a sua calculadora está no modo antecipado. Beleza? Porque se eu estou trabalhando com renda antecipada, eu tenho que colocar minha calculadora no modo antecipado. Então, quando eu uso calcular o valor presente em uma renda do tipo antecipada, o que eu faço? Olha, os pagamentos da minha série estão em azul aqui no diagrama de fluxo de caixa. São esses azulzinhos aqui. O valor presente é esta seta apontada para baixo sobre o primeiro pagamento. Então, observe que nós temos duas setas aí, uma em cima da outra. Então, se eu for fazer valor presente presente aqui, quando eu uso aqueles cálculos que foram exibidos, eu calculo o valor presente, só que aqui na data 3, porque eu estou considerando o modelo que é antecipado. E para eu levar do 3 para o 0, agora, como que fica? Vamos voltar lá para o nosso quadro. Tendo calculado o valor presente, agora eu vou fazer as seguintes funções. Vou apertar F, fim, que é o botão X mais ou menor que Y aí, CHS, FV. Quantos meses nós temos distanciando aí os períodos? nós temos aqui 1, 2, 3 meses. Então, 3 é o meu N, 3 também é o meu I, e eu aperto aqui agora novamente o botão PV. Então, o que eu fiz? Eu calculei o PV lá na data 3, limpei as informações que eu tinha, chamei aquele número que está no seu visor de negativo e memorizei ele como valor futuro, inseri a taxa de juros e o período e pedi novamente um valor presente. vamos ver quanto vai dar isso. E aí que vai ser o mesmo 11.485 daquela hora. Aperto o F fim, só está o valor sendo exibido no visor da calculadora, transformo ele em negativo e chamo ele de valor futuro. Vou inserir o período e a taxa e pedir novamente o valor presente. Chegando aí, hein? Quanto vocês obtiveram? 10.511,16. Muito bem. Então o valor presente é 10.511,16. Pessoal, não tem muito o que brigar com isso daí, não. Não tem muita briga, não. Isso daí são esses passos. Se a renda é imediata, você vai só separar ela em antecipada ou pós-antecipada. E a única coisa que você vai inserir de diferente, mudar de diferente, aí é o G7 ou G8. O restante é inserir três informações e solicitar uma quarta da calculadora. Se a renda tem carência, você vai pensar, olha, ela é antecipada ou ela é pós-antecipada? Se ela for antecipada, você tem que manter as mesmas duras de manter a calculadora com G7 para antecipada, G8 para pós-antecipada. Calcular um valor presente, apagar aquele valor presente, chamar ele de valor futuro e descontar ele lá no seu período que você estiver até a data zero. Então, pessoal, finalizamos a parte de séries uniformes de pagamentos. Nós finalizamos aqui com este último slide. As séries uniformes de pagamento. Então, eu posso fazer perguntas para vocês? O que é uma série diferida? O que é uma série imediata? O que é uma série antecipada? O que é uma série pós-antecipada? Posso perguntar isso para vocês? O que é uma série? Muito bem, Gabriel. O grilo já estava indo embora aqui. Então, se eu posso perguntar, eu não vou perguntar para o Gabriel, eu vou perguntar para outra pessoa. Eu vou perguntar para a Vitória, a Gabriela. Vitória, você está me ouvindo bem? Estou, Silvio, mas eu não sei. Qual que é a principal diferença de uma renda imediata para uma renda diferida? Silvio, eu não sei. Essa imediata eu não vi. João Victor. Cadê o João Victor? Carlos? Giovanna? É da imediata e da diferida? É. A imediata ocorre no primeiro período. A série é diferida, tem carência. Muito bem, Giovanna. Giovanna, você é do Ciências Contábeis ou Administração? Ciências Contábeis. Ok. Vamos perguntar agora para a Stephanie. Stephanie, tudo bem? Stephanie, qual que é a diferença de antecipada para pós-antecipada? Antecipada é que você vai pagar antes do período. E pós-antecipada é depois. Luiz, se você considerar que o primeiro período é lá no primeiro mês, a antecipada você paga no começo do primeiro mês e a pós-antecipada no final do mês. Essa é a diferença. Vou botar aqui também, Stephanie. Silvio, aí a diferença vai, por exemplo, do valor dos juros pagando no início do mês para o final do mês? Da imediata para pós-antecipada, que você falou? A alteração que vai dar é só no juros de pagar no início do mês para o final do mês? Isso. Vai ser basicamente essa a diferença. Se você, por exemplo, estiver pensando em valor futuro, na renda antecipada você vai ganhar mais. Isso, se a gente considerar o mesmo número de pagamentos, o mesmo período de prazo de resgate, você vai ter um valor maior. Porque para calcular o restante dos outros que você vai falar vai diminuir no valor, você pagando antecipado. Isso. É porque você tem aquela condição de que, se você for calcular os juros envolvidos, ou se você for pensar no valor fixo para o futuro, os juros envolvidos podem ser menores. Porque é aquela condição que eu falei para você no começo. Bom, na antecipada você financia um valor menor do que na pós-antecipada. E se você vai comprar um objeto que custa mil reais, você dá duzentos de entrada, o valor que está sendo efetivamente financiado são oitocentos reais e não mil reais. Entendeu a dinâmica? Entendi. É porque eu estou confundindo, eu não lembro direito, quando você, por exemplo, paga a primeira parcela e depois paga as últimas parcelas, aí entraria em qual mesmo? Então, isso não é o modelo de renda que a gente está estudando, da série de pagamento, ele só vai determinar o vencimento do seu boleto. Se o seu boleto vence no começo ou se ele vence no final do mês? Ah, tá. Então, não interfere, por exemplo, se eu antecipar as últimas das primeiras, como foi da matéria passada que tinha, por exemplo, se você antecipasse as últimas, você pagaria, né? Porque os juros das últimas é mais alto. Então, se você antecipasse as últimas, né? Ficaria um valor menor. Também, também. Vai se aplicar as mesmas coisas aqui. Só que a gente não vai diferenciar o que é antecipado ou pós-antecipado pela forma, por essa forma de você pagar tantas da última, atrasar o outro. Só no início e no final do mês que vai interferir. Oi? Só vai interferir agora no início e final do mês. Isso. Só que vai ser no início e final do mês. Agora a gente não vai pensar nessa situação de... E na prática, a gente acaba fazendo, tendo essas opções de escoto. Só que quando ele vai financiar alguma coisa, a gente tem um dinheiro maior, um dinheiro disponível, a gente quita alguma prestação lá no final. Ok. Mas essa parte, às vezes você pensa, não. Mas o meu primo comprou um carro e tinha tantas, 60 parcelas. A primeira parcela era muito alta, daí ele resolveu pagar as últimas e o valor das últimas parcelas, que em vez de ser R$800, caiu para R$120, R$100. Por que que acontece isso? Então a gente vai aprender isso também já na próxima semana, quando a gente for tratar dos sistemas de amortização. Ok. Obrigada, sim. Mas aqui então a gente precisa aprender a calcular, parcelar as coisas e se uma compra é parcelada, qual que é o valor à vista, qual que é o valor presente, qual que é o valor futuro, qual que é a taxa que está sendo envolvida no processo, ou calcular também o número de prestações envolvidas neste processo. Como eu falei para vocês, no Excel a gente pode calcular todas essas coisas. Aqui eu calculei capital montante, eu posso calcular também a taxa. Qual que vocês pensam que é um, se eu quero calcular a taxa, como que deveria ser um comando para calcular a taxa? Taxa. Taxa, vamos tentar? E é mesmo. Taxa, depois tem taxa de juros. Tem mais umas outras opções, taxa, juros. Então, mas eu quero ficar aqui na taxa, que retorna a taxa de juros por período em um empréstimo ou investimento. Vou selecionar dois cliques aqui. A primeira coisa que ele vai pedir é o número de períodos. Vou selecionar quatro. Valor da prestação, 3 mil. Valor presente. Agora eu vou inserir o capital aqui. Não vou inserir o valor futuro, porque eu não preciso disso. Agora ele pergunta se ela é uma renda do tipo antecipada ou pós-antecipada. Se a gente está trabalhando com renda antecipada, eu marco a 1. E chegamos no mesmo resultado aqui, que já era dado no problema. Se eu quiser calcular o N, temos também a função NP, que é número de períodos. Eu entro com a taxa, valor do pagamento, valor presente. Não vou inserir valor futuro, que não preciso. Colocar o tipo antecipada. E vou dar um Enter e eu chego no mesmo resultado que eu já havia inserido lá na forma. Então, vocês viram que nos modelos de renda, Só com esses quatro comandos aqui eu consigo calcular praticamente tudo. Só faltou calcular o pagamento. Vamos calcular o pagamento aqui também para vocês verem. O PMT, que é do inglês Payments, ele é calculado com PGTO, de pagamento. Abrindo aqui, você vai ver quais são os argumentos necessários nesta função pagamento. A primeira delas é a taxa. Seguida, número de períodos. Olha, eu não quero usar o valor presente. Então, eu vou fechar aqui e vou inserir o valor futuro. Ela é a 1 que era uma renda antecipada. E tenho aí o meu valor pagamento. Observe que estes valores aqui todos foram calculados e repetiram os mesmos resultados que eu tinha. E eu inseri o quê? Eu inseri três informações para pedir uma quarta e acrescentei o fato de ter uma renda antecipada. Se você não fizer isso, o Excel deve considerar a sua função como uma renda do tipo pós-antecipada por default. Agora, pessoal, vocês... Deixa eu ver aqui... Vai ter chamada? Vai, bem lembrado. Cara, eu já ia me esquecendo. Pessoal, está aí no bate-papo a nossa lista de presentes. Algum professor adotou esse modelo de chamada ou ainda não? Ainda não. Silvio, não. Eles pegam o relatório, né? Mas o relatório, eu acho que é quase a mesma coisa que não fazer chamada, porque é impossível você separar o que é o quê. Exatamente, né? Não tem como comprovar quem participou, não. Não. E você pega aquele relatório, ele vai juntar tudo e para separar por turmas depois. Vocês viram que nesse formulário vocês indicam qual é a turma de vocês? É bem mais prático. Bem mais prático. Então, a hora que eu quero olhar a lista de presença, eu separo. Olha, eu quero olhar, eu mando categorizar lá, separo o que é segundo, quem é quarto período, eu separo a administração de ciências contábeis, classifico em ordem alfabética, abro a lista de presença minha do sistema da FEOL, porque ele está separado por turmas, por curso, e está em ordem alfabética. Então, é só olhar de um passado, de um para o outro, é muito rápido. Então, vocês não se assustem de ter mais faltas na minha disciplina do que na dos outros, porque se faltou na minha aula, tem falta. Mas também não fiquem preocupados demais com faltas, não. Se vocês têm um número de faltas aí que vocês podem ter, preocupem se tirar nota. Pessoal, agora vamos para a nossa lista de exercícios. Você quer dar um print screen aí na tela, para não ter que abrir lá o livro? Eu recomendo vocês darem uma lida no livro. Mas quem quiser dar um print na tela, estão aí os exercícios. Espera aí, Silvio. Prático, né? Silvio, você vai ficar lá na... Está gravando, né? Vai ficar lá na disponível da Ecléssia? Vai, Silvio, lá, né? Vai ficar lá na Ecléssia disponível? Vai. Toda aula minha sempre vai estar lá, Levi. Tá. Dos outros professores, esperam que eles façam também. O senhor, então, já é uma dúvida antecipada, né? Já está falando de pós-antecipada, imediato. A minha está imediata. Se eu quiser dar sequência nas férias da faculdade, eu quiser continuar usando o Ecléssia para mim poder estudar, vai ficar disponibilizado para mim o acesso? Eu acredito que sim, que a partir de agora essas disciplinas não desaparecem mais. Até o final do curso, vocês terão aí tudo disponível para vocês. Tá bom, obrigado. Eu acho fantástico. Tá, obrigado. Mas isso é o que eu acredito. Não sei se eles vão fazer alguma atualização, alguma mudança, alguma... porque a gente está no período de adaptação ainda, quem sabe uma troca de servidor, alguma coisa que possa alterar isso daí. Tá bom, obrigado. Mas pensa bem, que coisa fantástica, né? Você está lá no oito, sétimo período, você precisa saber do negócio lá. Você volta, ah, eu vi isso lá em matemática financeira, lá naquele ano da pandemia. Você volta lá, olha, abre, vê a aula e vê a gente falando aqui. O Silvio, onde está essa lista de exercícios que você falou? Ela está no Eclés, na semana 3. Tem um material lá que se chama... Deixa eu abrir aqui, mostrar para você. Aqui eu estou no Eclés, já na segunda etapa, etapa 2. Na semana 3, tem um material aqui que se chama Séries Uniformes. Se você vai abrir ele, você vai ver que ele é um capítulo do livro do Samanês, do Carlos Patrícia Samanês. E é um livro que eu acho fantástico. Eu acho que é um livro muito bom. O livro do Asaf Neto, ele é muito recomendado, mas eu gosto mais desse. Então, é só você acessar e dar uma lida no conteúdo, dar uma olhada nas resoluções dos exemplos, depois vai para a lista do exercício. Vocês não precisam se limitar a estudar só o que eu falo. Tem muito mais aí nesse livro. O Silvio, o meu outro prazer é só o exercício de renda lá. Não é que eu clico para baixar, baixa o outro. Então, este exercício de renda, eles são os que estão aqui na semana. Atividade 2. Só que eu clico nessa lista de exercícios Séries Uniformes, caiu o outro, baixa o outro. Porque onde está atividade 2 e lista de exercícios Séries Uniformes, fica o mesmo exercício. Espera aí. Aí está certinho. Eu abri essa página aí agora, na semana 3. Agora, lá embaixo, na atividade 2, etapa 2, o arquivo do Word, lá embaixo, mais para baixo, tem um outro exercício que está igual. De exercícios Séries Uniformes. Aí os dois que são iguais. Aí que eu também fiz confusão. Ah tá, o atividade 2, etapa 2, e essa lista aqui? Isso, são iguais. Ô Silvio, essa atividade é para entregar semana que vem? Essa atividade, eu não pensei ela ser entregue para semana que vem, não. Mas, até semana que vem, vocês já tem que estar com ela resolvida, porque senão isso vai cair na prova e vocês não vão se dar muito bem. O que foi a minha ideia aqui nesta questão de separar? Porque até então, nessa semana, eu estava trabalhando com as pós-tecipadas, que eram as duas primeiras partes. Você pode ver que a lista está separada por partes. Então, eu pensei, olha, a gente vai fazer uma parte da lista aqui na semana, o restante aqui, mas eu não me atentei ao fato que eu podia só falar, ó gente, olha lá na lista anterior. É para fazer do 1 até o 7? 1 até o 7. Muito fácil essa lista de exercícios. Isso é o mínimo que vocês precisam fazer. Ok? Não é que é para fazer do 1 até o 7. É o mínimo que vocês precisam fazer do 1 até o 7. Tranquilos? Pessoal, podem aproveitar para fazer a lista. Eu fico aqui para ajudar quem precisar. Quem não quiser fazer a lista, for fazer depois. Se quiser descansar, ir lá na cantina da Cida comer um salgado com um refrigerante. Pode ir. Então, eu vou ficar com meus filhos um pouquinho da próxima aula, viu? Ok. Obrigado. Essa do 1 ao 7 tem todos os tipos de rendas? Eu não tenho certeza. Não sei te falar. Não sei te falar. Não sei te falar. Não sei te falar. Pessoal, alguma dúvida aí na lista? Não sei te falar. Não sei te falar. Obrigado. 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 Só vou tirar a lista de presença do ar aqui. Todos vocês já devem ter assinados, né? Obrigado. 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 Vem comigo! O solvado tem que me pode estar com o seu o solvado tem que me pode estar com o seu atira a primeira peça Iaiaia Ivo, agora não saiu da primeira O solvado tem que me o solvado tem que me pode estar com o seu A primeira são duas coisas que tem que calcular nela, né? Então, só encontrei a antecipação e para calcular pós-antecipado, o que você vai fazer diferente? Estou quebrando a cabeça Você só vai mudar na sua calculadora Você está fazendo a calculadora? Então o begin, né? Aí eu coloco o begin O antecipado é o begin e o pós-antecipado não tem nada Não, eu tirei o begin mas não estou achando o valor Vou fazer de novo Vou tentar de novo Você apertou o G8 para calcular o pós-antecipado? Calculei Eu tirei Vou tentar aqui Vou ver o que eu fiz de errado Pessoal, para quem gosta de samba brasileiro Agora deu Agora deu, graças a Deus Vocês procurem aí esse cara já morreu tem não sei quantos anos que o noite ilustrado já morreu Ou senão vocês podem me seguir lá no Facebook ou em algumas redes sociais que eu sempre posto algumas músicas muito boas Esse cara que era que fazia samba de verdade Não é os de hoje em dia Até Demônios da Garoa eles são originalidade deles é bem pequena Alguns clássicos antigos como a tal Fawkes é repetido A música mesmo não tem grandes inovações As pessoas regravam muitas músicas antigas e volta a fazer muito sucesso Então pode abrir ele no YouTube para assistir depois que vale a pena Deu certo, Pamela? Deu Sabe o que eu estava errando? Interpretação mesmo O primeiro eu coloquei como valor presente Depois eu estava colocando como valor futuro na calculadora Ah, tá Se você faz um financiamento de R$ 132 mil então ele é o seu valor presente Na R$ 2 aí cuidado só com a taxa de juros aí está sendo exibida uma taxa nominal de 120% ao ano Se é capitalizado mensalmente você tem que transformar em taxa mensal em taxa efetiva mensal mas para você transformar isso em taxa efetiva uma taxa nominal para taxa efetiva basta você dividir aí por 12 você não precisa fazer aquela conversão normal de juros compostos e aí se você vai aí a gente vai lá por meio de juros e se você vai lá por meio e se você vai lá em taxa efetiva mensalmente o seu valor presente e se você vai lá para você transformar a nossa vida e também vai lá para você transformar a nossa vida na nossa vida Amém. 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 Pessoal, como que faz para eu compartilhar o status? Status? O story de alguém do Instagram? Alguém já postou? É. Ah, eu achei um compartilhar, hein? Ah, eu acho que tá para fazer... Só tá no direct aqui, não tem possibilidade de meu... Tem como fazer isso, não tem? Então, alguém postou alguma coisa no direct e você quer compartilhar? Não, alguém postou alguma coisa no story dela e eu quero compartilhar. Não, só se a pessoa te marcar. Tem alguns duplicatios que eu não sei quais são, você consegue compartilhar. Mas se a pessoa não te marcar, você não consegue compartilhar o story dela. Ah, tá. vår amém. Quem chegou a gravar em uma actividade? Quandoовой Vídeo eаботa do desע null birchou falta de trolle de trolle de faiz, que quesse dizer que com certeza não vai responsabilhar. Qualquer vídeo e pedra, com certeza não vai felicitar... Ou seja, o fato da minha actividade tem como aumentar esses fluentes e que você quer Tescuar primeiro do relatório de trolle de boias. Pra schedule selon absorv clearer, trolle da lipo para a balde de trolle de trolle de trolle e marcante. Enquanto então tendo que ser um milagre pra estrela ronda de trolle... ... então, é e eu acho que aberta da感じão. Amém. 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 Pessoal, eu vou desconectar aqui para me preparar para a próxima aula. Então, aguardo vocês daqui a pouco. No final de semana, Silvia, a próxima é de estatística, né? Próxima é de estatística. Você não faz, né? Não. Então, vou falar para você também. Tchau.